Para que serve a codeína e quais seus efeitos colaterais? Esse é um analgésico de uso controlado do grupo dos opioides que auxilia no controle da dor, principalmente decorrente de problemas na coluna. Mas é preciso muita cautela no uso deste medicamento, devido ao seu potencial de dependência. Vamos entender melhor como age a codeína? A codeína é um alcaloide derivado da papoula, classificado como um opioide da mesma classe da morfina. É um analgésico de baixa potência que trata dores em geral, leves, moderadas e intensas. Nas farmácias pode ser encontrado com várias marcas, mas você pode também achar inversões genéricas. O medicamento consta da Rename 2020, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e pode ser obtido pelo SUS sobre a apresentação de receita médica. Aliás, a codeína só pode ser vendida com prescrição médica e a receita deve ficar retida. Por ser um medicamento que pode causar dependência, é muito importante respeitar as orientações médicas com as doses e tempo de uso recomendados. A codeína age no sistema nervoso central, inibindo a sensação e a resposta emocional relacionadas à dor. A ação analgésica da codeína via oral tem início de 30 a 45 minutos após a administração e tem duração de aproximadamente 4 horas. É indicado para dores agudas nas costas, pescoço, coluna de uma forma geral. O medicamento, por ser um opioide, é capaz de reduzir o desconforto que um analgésico simples não consegue. Existe associação com corticoide e há outros princípios ativos que são utilizados no tratamento da tosse. Assim como existem as indicações off-label, ou fora da bula, dos quais posso destacar, quadros de síndrome das pernas inquietas e as diarreias persistentes. Por ter um efeito analgésico potente, a codeína pode causar alguns efeitos colaterais, com destaque para dependência física ou psicológica, nos casos em que o paciente usa doses maiores do que a prescrita pelo médico, sonolência excessiva durante o dia sem motivo aparente, dificuldade para evacuar, mal-estar com sensação de náusea, entre outros. Ao iniciar o tratamento, a bebida alcoólica deve ser suspensa imediatamente. A combinação de álcool e analgésicos opioides pode comprometer o funcionamento do sistema nervoso central e levar a caso de overdose, colocando a vida do paciente em risco. Também é importante não misturar o remédio com outros fármacos. Algumas interações medicamentosas podem trazer riscos graves à saúde. Lembre-se que qualquer dúvida em relação ao medicamento deve ser compartilhada com seu médico. Por hoje é só. Compartilhe nossos conteúdos com seus amigos e familiares e nos envie suas sugestões e dúvidas. E não se esqueça de inscrever em nosso canal para receber notificações sobre os novos conteúdos. Nos vemos em breve.